Uma mamão tu seguro com a pão? Qual tá a mão você seguro logo? Eu, 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 eu Boa noite, eu vou ler assim Eu faço um roleira a perna Até ficar bem tranquila Tu já sabe esse esquema Então bota, só te diz fazer Olha a mão na repórter, pau Então bota, só te diz fazer Olha a mão na repórter, pau Tá pra carinho, sou quem anda costela Sexo gostoso no barraco da favela O amor é a mão, tu segura o papão, falta a mão, vou te segurar Tá comerecer, eu faço valer a pena A tinta tá bem tranquila, tu já sabe esse esquema Então bate só te desfazer, olhadinho na reforma do pau Tá pra carinho, soquinho na costela Sexo gostoso no barraco da favela Mas isso é pode de favela e assim não ia passar mal É bom na sinônia e tchau 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 É bom na sinônia e tchau